Não te conto em veludo o veludo que escrevo Assim não digo tudo aquilo que não devo Nem doce nem salgado apenas um poema Bem mal amanhado sem manha sem tema E não é veludado o veludo que escrevo Não te conto muita coisa Não são coisas de contar Cheiro as tuas cores, as flores que me dão ar E tenho-as no jardim, nos vasos e nos chás E planto-as em mim quando há horas más Não te conto as que enfim Não são coisas de contar Folhas molos, linhas duras, versos a passar Letras, notas e figuras Música a delejar Não uso partitura Não consigo afinar Só anoto sem figura O mais fácil de contar No livro dos segredos As linhas do meu coser Do posto dos meus medos Nunca tasei de ler E não tendo partitura Não consigo afinar Folhas moles, linhas duras Versos a passar Letras, notas e figuras Música a velejar 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 Folhas moles, linhas duras Notas a tocar Sem letras nem figuras Queria a ti chegar Música a velejar Nem letras nem figuras Música a velejar Só notas a tocar Música a velejar 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 Música a velejar